Ô, Cante, mano, queria saber assim, tipo assim, tu tem um foco de ter aldeia, tipo, ter sem aldeia, tu tem algum foco no bagulho? Porque, mano, os cara tá... Eu vi lá no Podimestre, os cara tá chateado que você não para de ganhar aldeia, mano. Os cara falou que o Cante tem que parar de ganhar aldeia, mano. Não, vou até fazer um comentário particular aqui. O Cante tinha abandonado a aldeia, tá? Ele tinha abandonado, mano. É, vamos citar essas ideias aí. Todo mundo pergunta e acho que quem realmente deveria conversar comigo sobre é vocês, né? Não, não, mas assim, eu falo abandonado, assim, porque você tava focado em outros bagulhos. Sim. Aí quando o Reféu tava cutucando sua bundinha assim, ó, você falando assim, ó. Eu vou voltar! Eu vou voltar! Eu voltei! Tá ligado? Tipo assim, o Cante tava no top 1 e o Reféu tava, tipo assim... Faltava quantas? Uma! Uma! Faltava uma pro Reféu empatar, se não me engano. Faltava uma pro Reféu empatar. Aí o Cante, mano, ele tava meio que pá... Eu lembro, o Cante até chegou a comentar comigo. Ele falou assim, mano, eu vou voltar pra aldeia porque eu não vou deixar tirar meu troféu. Exatamente, mano. Fala sobre isso, mano. Mano, mas sabe quando começou isso? Ó, na real, eu lembro que quando eu me tornei o maior da aldeia, foi com 4 aldeias. Foi com 4, tá ligado? Foi de 4 que você se tornou... Foi de 4 que ele se tornou o maior da aldeia. Que cuzão, mano. Mano, com 4 aldeias. Eu lembro que esse dia eu batalei com o Kral, que pá, tá ligado? Com 4 aldeias eu já era o maior campeão. Aí, suave. Foi passando os tempos. Eu acho que eu cheguei a ficar com 8, 9. E eu dei uma leve parada, mas não teve nada a ver com a aldeia, nem nada. Não sei. Sempre tive uns problemas, né? Aí, suave, o que aconteceu? O Refel e o Leozinho deslancharam, né, mano? Foi. Foi uma época, foi nessa época que o Leozinho... O Leozinho foi o maior campeão durante um bom tempo. Aí, o que aconteceu? O Leozinho e o Refel passaram, assim, de... Mano, acho que foram pra 12. Não sei. Eu sei que minha preocupação era o Leozinho, mano. Porque ele chegou num nível de rima e de fama muito grande, tá ligado? De verdade. Por conta da rivalidade com o Thiago. E aí, foi quando eu falei, mano... Pera lá, né? Vamos colocar as coisas em ordem. Aí, suave. Eu voltei a batalhar na aldeia, pá, recuperei o primeiro. E aí, eu deslanchei, mano. Eu lembro que, tipo, de 9 que eu tinha, eu fui pra 18, sei lá. Isso. Um bagulho assim, tá ligado? Foi mesmo. De 9 pra 18. 9 mais 9 é 18. Não, eu fui ganhando várias. Seguida, assim, tipo, muitas... Foi nessa época aí que você fez até aquela batalha junto com você, você era dupla com o Fael. É, foi nessa época. Nessa época aí que você ganhou várias seguidas. Não, então, aí foi quando eu parei. Foi quando eu parei mesmo, tá ligado? Foi quando rolou aquelas confusões lá entre nós, pá. E eu parei de fato. Fiquei um ano sem colar na aldeia, né? Foi, tipo, um ano terrível. Foi horrível aquilo. Deus me livre. Oh, Deus me livre também, mano. Mas foi muita questão de maturidade de todos nós, né, mano? Tá ligado? Eu já comentei isso em vários lugares. Os caras já tentaram fazer cortes de todas as formas, tentando me comprometer com isso. Mas não, foi, mano, imaturidade. Você tava dentro da barriga da sua mãe ainda nessa época. Você era novo ainda. Tava nada. Tinha nem perdido a virgindade ainda. Mas eu sei por que você briga com o Caldeiro. Porque, tipo, mano, o Bob é muito chato. Ele fica apertando a bunda das pessoas. Chega uma hora que você acha que é assédio, mano. Tipo... As ideias, mano. Tô zoando, Bob. Lógico que é zoeira, cara. Não, mano, foi outros bagulhos. Aconteceu muita coisa que ninguém sabia como controlar, tá ligado? Eu, mano, eu nunca... Tipo assim, hoje eu tenho mais cabeça do que antes. Mas eu nunca... Puta, eu sempre fui descontroladão, né, mano? Eu sempre fui descontrolado, mano. Então, cara, tipo, por causa... Tipo assim, você era um pouco imaturo mesmo. Eu também era muito imaturo. Todos nós. Mano, pra gente se tornar profissional, tem que passar pelo amadorismo. É foda, mano. O amadorismo é um bagulho que você vai só apanhar, bater cabeça e sofrer. Tá ligado, mano? Então, mano, sabe o bagulho que rolou bastante, tá ligado? Assim, mais da minha parte. O que que acontece? É... Eu cresci num ambiente mó treta, mó... Isso daí todo mundo já sabe, tá ligado? E eu me sentia muito só. Muito sozinho, tá ligado? Quem foi a pessoa que, tipo, me abraçou nas batalhas? Foi o Lucão, mano. Por incrível que pareça, tá ligado? Priscilão. Eu lembro até hoje, mano, dele, tipo assim... No momento que eu não tinha nada. Nenhum real, viado. Era um momento muito zoado. E eu ter ganhado a aldeia. E no outro dia ele falasse, Mano, vamos lá tomar um café lá na Gabi, lá na padaria Gabi, que eu vou pagar. Nossa, a mesma coisa que eu, mano. Você lembra disso aí? Caralho, o Lucão é o rei de pagar o café da Gabi, mano. Então, mano... Aí ele falou assim, mano, vamos lá que eu vou te pagar um café da manhã, não sei o quê. E, tipo, ele começou a me acolher, mano. Tipo, foda, tá ligado? Foi um bagulho que eu falei assim, caralho. É o primeiro humano que tá realmente... Não só, tipo, ah, e aí, mano? Tá suave? Tipo, me levando... Tipo, paizão mesmo. Ah, vou te levar pra... Eu sei esse sentimento, é isso mesmo. Então, mano, eu... Como eu ficava... Eu era uma... Me sentia muito só. Eu abracei o Lucão de uma forma monstra, tá ligado? Se eu precisasse que eu assassinasse alguém, eu tava lá. Eu era o cão de briga da aldeia. Vinha alguém de fora... Mano, relaxa. Cante isso. Cante aquilo. Cante isso. Cante aquilo. E aí, chegou um momento que a aldeia cresceu tanto que a atenção foi dividida pra vários caras. Tá ligado? E eu comecei a me sentir deixado de lado, tá ligado? E aí, foi acontecendo vários bagulhos. Eu fui expulso de casa. Fui morar na aldeia. Lembra? E era mó neurose. Isso tudo que acontecia. Foi essa época que você ganhou mais aldeia. É. Porque você tava treinando oito horas por dia. É, então. Que coisa louca, mano. Mano, oito horas por dia. E era mó... E era mó tipo assim... Oito horas por dia. Não, é sério. Cante cheio de problema em casa. Tinha sido... Tinha saído de casa, né, mano? E aí, ele ficava lá no QG lá, mano. De frente pra parede. Cronometrando. Mano, oito horas por dia é muita coisa. Muita coisa, viado. Aí, ó. Treinei quatro horas. Aí, eu falei, mano. Para, véi. Você é louco? Ele, não. Pera aí. Ia lá tomar barra. O Bob falava assim, ô, mano. Vai comer uma buceta, pô. Não. Quatro horas. Vai comer uma droga. Vai usar uma droga, pô. Ele mostrava no cronômetro assim, ó. Quatro horas. Eu falei, não, mano. Para, véi. Você é louco? Ele, não. Pera aí. Pá, tomava uma água. Comia um pão ali. De novo. Daqui a pouco ele mostrava seis horas. Daqui a pouco oito horas. Esse cara é doente, véi. Esse cara é doente. Era assim, tá ligado? Era assim. E eu tenho muito esse bagulho de ser afetivo, tá ligado? Com as pessoas. E aí, quando eu vi que tava vindo vários MCs de fora. E era imaturidade mesmo, tá ligado, mano? Era tipo... Sabe o pai que tem dois, três filhos. E aí, dá atenção pra um, dá... Tá ligado? Começou a rolar esses bagulhos. E aí, começou a rolar várias... Vários conflitos. Que hoje, mano, eu olho e falo assim... Caralho, nós era tudo umas crianças de 11, 12 anos discutindo sobre uns bagulhos muito bestas, tá ligado? Foi mesmo, mano. Tipo assim... E a gente recebia a MC da Bahia. MC do Rio Grande do Sul. MC de todos os estados possíveis, mano. Numa casa sem estrutura nenhuma, mano. Numa casa de humilde, mano. Mano, o Interestadual foi o maior cheiro de cueca do mundo, mano. Pelo amor de Deus. Era cueca do M. Charles, cueca do W. Mano, o W... Mano, o W... O W tinha uma beliche que ele colocava a porra da coberta e ficava lá dentro. Ele achava que era caverna, mano. Mas assim, família... Tem MCs que não tomam banho, tá, família? Por isso que, tipo assim, mano, quem chega agora, agora que eu falo assim, de um, dois anos pra cá e vai falar da aldeia, mano, é inadmissível, tá ligado? Porque hoje, mano, quem chega na aldeia, pega o bagulho mamão, irmão. Pega o bagulho suave, tá ligado? O povo vai rimar lá na live lá do que tem agora e fica na mansão. Mamão, tá suave. Aquela beliche fedia, gente, fedia. A MC do Interestadual que não tomava banho. Mamão, tá ligado? Eu queria ver se pegasse a época que a nossa única razão de viver era ganhar uma aldeia. Meu Deus. Fala aí. Eu queria ver quando ficava lá, eu e o coelho, a madrugada inteira, pesquisando os bagulhos e não sei o quê. E tomando cantinho do vale pra caralho, mano. Eu queria ver, viador. Saiu um som do Tolkien, eu fazia todo mundo reunir na sala. Até aquele gato lá que veio não sei de onde. Tá ligado? Até um gato lá que, sei lá, nós furtou um gato. E todo mundo assistiu o bagulho porque eu falava que o Tolkien era o deus do hip-hop agora, tá ligado? Mano, foi uma fase muito foda assim, tá ligado? Foi muito da hora. Aconteceu uns conflitinhos lá, mas acontece em todas as famílias, né, mano? E me fez muito mal ficar fora da aldeia. Eu fiquei um ano, né? Um ano, velho. Tá ligado? Eu parei com 18 porque eu fiquei um ano fora, tá ligado? E aí eu não lembro o que aconteceu que eu voltei pra aldeia. Eu não sei com quem que a gente... Não sei se eu falei com o Lucão, não sei se eu falei com você. Eu não lembro o que aconteceu. Não, nós nunca perdeu o contato. Nós sempre trocamos ideia. É, mas nós deu uma afastada, né, mano? Uma afastada deu, mas eu sempre tava tentando assim, tipo, manter a amizade. Porque a amizade nós nunca perdeu, tá ligado, velho? Isso você só tinha tomado uma decisão. Nós deu uma afastada, nós deu uma afastada e foi muita imaturidade de ambas as partes porque a gente não... Ninguém sabia lidar e ninguém tava preparado pra fama, pro dinheiro, pras polêmicas, pros bagulhos, né, Lucão? Ninguém tava preparado pra essa porra. Você é louco, parça. Então a gente tava... Tipo assim, várias pessoas que não tinham expectativa nenhuma de vida, agora era referência pra muita gente. E aí aconteceu o que aconteceu, né, mano? Depois que eu voltei, o que que aconteceu? Da hora que eu tava Augusto ali, né? Eu fui passar um final do ano com ele, lá na Quebrada, lá, tá ligado? Lá na Farezinho. Aí a gente fez vários corres, mano, de vários back e a gente comprou um doce, tá ligado? Ih, aí sim. E o que que aconteceu? Ih! Assim, os caras é muito foda, né? Os caras da Farezinho é incrível, mano. O que que é Farezinho? É uma rua. Ah, sim. É Farezinho o nome da rua, mas é apelidada de Fire Green, tá ligado? Fire Green! Fire Green! Olha o apelido da rua. Aí, mano, o que que aconteceu? Fui passar lá. Eu e minha mina tava até separado na época, era muito recente, tá ligado? E aí, a gente tomou um doce, mano, pra curtir o ano novo. Só que os moleque, mano, os moleque é outra vibe, tá ligado? Os moleque quis estudar as coisas do planeta, vamos dizer assim. Os astros! Os astros, o Caslupa, não sei o que, o Gogrin tava, o Marcão, a porra toda, fala aí. Aí, mano, eu entrei nessa brisa também de... Quando eu tava na brisa do doce, que só quem tomou sabe qual que é, eu entrei nessa brisa de me tornar, mano, um ícone pro bagulho, tá ligado? Me tornar um bagulho muito além do que eu já tinha sido. E logo no ano novo... Pra batalha da aldeia. Aquela condensação de energia. Exato. Quando você tá na véspera de ano novo, velho, você fala assim, mano, o ano que vem eu quero ser isso. Mano, exatamente, o ano novo é um bagulho muito louco, velho, mano. É, doideira, doideira. Tipo assim, parece que tudo que tu fez no ano, tu fica magoado e tu fala, mano, o outro ano eu vou fazer diferente, velho, eu vou ser melhor, mano. Eu vou ser o ar.